Boa tarde meus amores, estou de volta com o canal Lili Moranguinho Oficial Então o vídeo de hoje galera é um pouco sobre a minha casa e como eu faço as coisas dentro de casa E os deveres que eu tenho que fazer né Minha mãe obriga, vocês sabem né, quem tem uma mãe que obriga você fazer Obrigada não, tem que ir direito, tem que ajudar a mãe né galera Tipo assim, mas se não fazer ela fica ali ó, cascando, entendeu, ela fica assim né Então tudo bem simples mesmo, é dever de casa, tem que estar simples, a gente só não pode estar arrumada né Então é assim mesmo Então hoje eu já comecei pelo meu quarto, arrumando meu quartinho Tem roupa de molho, minha Que é o quintal daqui de casa, vou mostrar um pouco pra vocês aqui em casa também Que é o quintal, aqui é a área de serviço, que é meio bagunçada por causa do meu pai né Que infelizmente, que ele é assim A minha área de serviço aqui foi um quarto improvisado que é arrumado O primeiro vídeo tem ali aquela parede de lá que pega lá Que tem a máquina de lavar Eu vou descer pra vocês agora Daqui a pouco eu vou lavar meu cabelo Tá, aqui a hidratação que eu uso E o champãozinho que eu uso também Que ele, eu só enche ele os potes Então estamos descendo agora Pra aqui pra baixo né Porque meu quarto tem umas escadas pra subir Aqui as cordas de esquema pra trabalhar também Então aqui Mãinha hoje é domingo né Ela tá fazendo almoço Faz direito né Né mãe Aí é isso, ela que tá fazendo comida também Essas coisas Mostrar o banheiro daqui de casa O feito daqui de casa é esse Muito gelada, gostosa de se viver Que é o banheiro Às vezes em quando eu gravo Mostrar pra vocês É banheiro de pobre Mas é banheiro limpo Porque ser pobre Não é defeito Mas ser limpo Tem que ser maravilhoso Então aqui é o quarto dela galera Quarto de mãe Que dorme com o pai Que a telagem não tá ligada né Porque ninguém tá assistindo Eu vou desligar Porque esse povo daqui de casa é assim Vou desligar a luz também Economizar energia A do banheiro também Que não tem ninguém aqui usando energia E aqui galera É o quarto Do meu irmão Quando ele vem pra cá Que é Filho do meu pai Essa estápoé galera Vou explicar pra vocês agora Minha mãe quando trabalhava Ela é muito fã de tápoé Ela comprava Uma por uma Uma por uma Aí foi montando Eu acho que aqui tem Bê uns dois mil de tápoé Ah meu filho Ninguém encosta O povo de... Ixi, a lembra Nossa, tá muito curioso Ninguém encosta Nessas tápoé Porque se encostar Galera Ela dá a molesta Ela só falta matar você Bota um bolo Dentro dessa vasilha Que ela Quebra você aqui E vou mostrar pra vocês Agora lavando meu cabelo Então agora Na galera Do que eu ia lavar meus cabelos Estou estendendo Nesse expandição Daqui de casa Pra você Flashing lights Big old city You'll never look so pretty Like you do, like you do In this hotel room Tied up pair of my underwear With your t-shirt on And my makeup gone I wanna stay with you In this hotel room But I've been teacher As a band you never heard Reflections you pay extra for But if you ask me what I like I wanna see Terminei de estender agora Os panes de chão Mostra pra vocês Os panes de chão Galera daqui de casa Então mostro pra vocês Por que Olha só pra vocês Que o vídeo É um sobre Mostra pra vocês Sobre Mostrar um pouco Da minha casa E eu arrumando Também a casa Os deveres Que eu tenho que fazer Que tenho Mais do que Obrigação de dar Minha mãe Como sempre eu ajudo E é isso galera Agora eu vou mostrar Pra vocês Eu lavando meu cabelo Bem direitinho Pra vocês verem Então agora galera Molhar Fica aqui A hora de ser Isso mesmo né Então Tô lavando Com meu shampoo Pequeno Que eu boto Só nos potes Pra vocês E com meu marco Como vocês querem shampoo Ou se é condicionador Condicionador Depois da hidratação Eu marco Com esse bichinho aqui Não sei se você está vendo Isso aqui é o shampoo Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?